Gente, o tema do programa foi Axé, ritmo da Bahia, né? Mas que conquistou o Brasil inteiro e ao vivo. Marcelo Imosi e toda a equipe da TV Aratu mostraram a magia do Pelourinho, não faltou música, Tracundum deu um show. Tem sua bisonada, Zica? Me dá aí! Ai, tá travando lá! Ó, vocês lembram do grupo Só Cintura? Né? O criador de tudo, que é o Júnior, Só Cintura, veio dançar com as meninas, veio relembrar esse movimento, fez um maior sucesso aqui na capital. Foi massa demais, Topásco! E esse sábado tem mais, viu? Dessa vez, o ritmo vai ser o samba! Meio dia e meia, anota aí, Desirê, Magali Mel, te esperam ao vivo no Tamba Ofuli. Olha a Danilo Lima, gente! Eu não aguento, não! Se jogaram demais, gente! Se jogaram muito nesse programa, foi tudo! Eles entregaram tudo, entregaram tudo! Esse é o entretenimento que a gente quer hoje sábado, hoje! Tanda! Eita! Desirê, hoje quase que não andava, né, Nadezica? Ela disse que hoje estava alejadinha, tadinha. Mas a... e ela dançando com aquela cara que ela faz... É demais! Ó, mas é claro que também não podia faltar prêmios, né? Presta atenção, tá? A primazia liberou R$300,00 em compras. Não tem muita electromagnetic determinação, o final desse bar de antes daencia, mas não pode ser que, porque todos os dólares estão indo mentindo. Obrigado.